Após a identificação desse animal e todas essas anotações já feitas no prontuário desse animal, nós iremos passar para o exame clínico, onde iremos começar por um ponto importantíssimo, que é a inspeção. Nesse momento, nós ainda não entraremos em contato com o animal. Essa inspeção pode ser realizada em diferentes locais. Inclusive, o ideal é que essa inspeção seja realizada no local onde esse animal permanece. Caso seja um animal que esteja alocado em um confinamento de freestyle ou compost, que ele seja examinado, essa fase inicial, no próprio local. Isso vai nos trazer informações, inclusive na dificuldade de locomoção desse animal, se esse animal já tem algum ponto que pode ser observado. Nessa inspeção, nós temos alguns pontos que precisam ser detalhados. Dentre eles, nós podemos avaliar a postura desse animal. A postura do animal nada mais é do que a relação do animal como um todo. Iremos identificar a posição da cabeça desse animal com relação ao corpo desse animal e a relação do corpo todo do animal em relação ao solo. Se esse animal consegue se manter em estação, se esse animal já apresenta alguma alteração de posicionamento, isso já traz informações importantes. Como, por exemplo, caso esse animal apresente o dorso levemente arqueado ou com um arqueamento mais intenso, nós podemos identificar ou suspeitar de algumas lesões como alterações podais. Um outro ponto importante também é caso esse animal, durante a avaliação da postura, ele não tenha condição de se manter em pé, isso deve ser anotado e identificado. Se esse animal está deitado, é importante, inclusive, avaliarmos o posicionamento que ele está deitado, se é um decúbito external ou um decúbito lateral. Sendo que, em casos de decúbito lateral e sem resposta ao estímulo, isso pode ser ainda mais grave, já que esse animal já tem um comprometimento mais severo. Existem doenças específicas que poderemos pensar, lembrando que durante todo esse exame nós temos apenas suspeitas. Não podemos fechar nenhum diagnóstico ainda, mas vamos direcionando. É como se aumentássemos a probabilidade de alguma dessas doenças. Um exemplo clássico de animal que não consegue se manter em estação, especialmente as vacas em lactação nas 72 primeiras horas, são os animais com a febre do leite ou a hipocalcemia por peral. E dependendo da fase que esse animal está, dependendo do estágio, estágio 1, 2 ou 3, esse decúbito pode ser external ou já ser mais grave, sendo um decúbito lateral. Além disso, além da avaliação da postura desse animal como um todo, nós temos outros pontos da inspeção que devem ser avaliados também. Está gostando? Mas esse vídeo é só para quem é médico veterinário ou estudante da medicina veterinária. Você quer continuar assistindo? Ele vai estar disponível na íntegra, totalmente de graça, na próxima quarta-feira. É só fazer o cadastro agora.